. 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 ... ... ... Satanás Senhores, convoquemos aqui para discursar sobre a situação de nossa terra Mas, padre, assim não dá, estamos sofrendo com a dominación Não suportamos mais a suporação Subirigência política, econômica e social Assim não pode, assim não dá Estou sentindo um sentimento de independência Senhor, Senhor, meu nome é Josefa Domínguez Eu sou a mulher do Conredor de Querétaro Estou sabendo de planos independentistas Como? Não pode? Temos que fazer algo Vamos capturá-lo, sim? Sim! Pode, pode, pode Claro sabemos nossos planos de independência Deus, agora é o momento O que faremos? Vamos, saúde, vamos! Dolores! Ai, caramba! Isso não foi o Grito de Dolores O Grito de Dolores marcou o início dos processos de dependência do México Ele foi declarado pelo Padre Hidalgo na madrugada de 16 de setembro de 1810 Na Capela de Dolores Viva Virgem de Guadalupe! Morte ao mau governo! Viva Fernando VII! Viva! 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 As forças independentistas marcharam de Guanajuato até a cidade do México Em 30 de outubro de 1810 Eles enfrentaram as forças realistas E apesar da vitória, fracassaram na intenção de tomar a cidade do México Obdiveram muitas vitórias Mas em março do ano seguinte foram emboscados O Padre Dago foi julgado e condenado a morte pela Santa Inquisição Eu represento a Santa Inquisição e condeno por heresia e traição Saiam! Sua cabeça foi exposta publicamente em Guanajuato como forma de advertência aos invergentes E agora? Meu nome é Jesus Cruz Maria Agora, eu assumo o movimento Bom dia. Bom dia. Estou aqui convocando o Congresso para discutir o futuro do México. Temos que discutir a soberania nacional. É o direito universal devoto para todos os homens. A adoção do catolicismo como religião oficial. A abolicão da escravatura. Do trabalho forçado. Fim dos monopólios governamentais e do castigo físico. A declaração de independência seria assinada 6 de novembro de 1813. Apesar de êxitos licenciais das portas de Júlia Maria. Os colonizadores conseguiram romper o cerco feito na cidade do México. Ao fim de seis meses. Capturando posições de nonas vizinhas. José Maria deixou de ser o chefe. E ficou responsável em proteger o Congresso. Conseguiu que a Constituição fosse redigida. Esta dava poderes absolutos ao Congresso. E mais tarde, em 22 de dezembro de 1815, foi fuzilado. Depois de ser degradado e excomungado. Iturbide havia se tornado famoso por perseguir as forças do mal de Hidalgo e José Maria Morelos. Durante os primeiros anos da luta independentista. Como favorito da igreja mexicana. Iturbide era religioso e dedicado a proteção da propriedade privada e dos privilégios sociais. Como ouçam desafiar a história sua comunizadora. Agora vocês vão pagar com suas cabeças. Me faltaria! Iturbide estava insatisfeito, pois precisava de alta patente militar e de riqueza. A missão dele coincidiu com o bem-sucedido golpe militar contra o monarca Fernando VII na Espanha. Iturbide convidou o líder rebelde para juntos discutirem princípios de um movimento insurgente e regenerado. Minhas amigas, eu sou Iturbide e proclamo que agora o México será uma nação independente governada pelo rei Fernando VII. Proclamo que crioulos e peninsulares terão os mesmos privilégios. Proclamo também que a igreja católica manterá seus privilégios e o monopólio religioso em el México. Vocês estão de acordo? Sim! O plano de Iguala, em 24 de fevereiro de 1821, foi quando Iturbide persuadiu o guerreiro a unir forças com ele a favor da nova manifestação conservadora do movimento de independência. Então foi criado o Exército das Três Garantias, comandado por Iturbide para garantir a implementação do plano de Iguala. O plano satisfazia tanto os liberais como os conservadores. Olá, sou representante da coroa espanhola e estou aqui no dia 24 de agosto de 1821 para assinar o Tratado de Córdoba. Tratado este que reconhece a América como uma nação independente, segundo os termos do plano de Iguala. E Diogo e Iturbide incluem um artigo no Tratado que possibilita ao Congresso escolher um rei crioulo caso nenhuma realeza europeia aceite ao trono americano. Então, assine aqui. Iturbide. Está bonito. Obrigado, senhor. Obrigado. Esta atitude de Iturbide de incluir um artigo no Tratado permitiu subir ao trono dando início ao primeiro império mexicano. E assim, México conquistou sua independência. Agora, o sol brilha para todos os mexicanos livres. Eu sou Juan Hernández para TV México Especial Independência. Eu sou Juan Hernández para TV México Especial Independência. Eu sou Juan Hernández para TV México Especial Independência.